Oi gente, olha aqui mais um vídeo para vocês, tá vendo? Meu projeto está pronto. Aqui gente, o vídeo do meu sítio, meu mini sítio, tá vendo? Olha, a casinha, aqui, aí eu tinha feito gente, essa caqueira de concreto, tá vendo? Aí eu montei um mini sítio dentro dela, tá vendo? Olha, eu já tinha feito ela, ela estava guardada, aí agora eu fiz um mini sítiozinho dentro da caqueira. Aí, como todo sítio tem que ter fruteiras, né? Não podia ficar de fora as fruteiras, não é verdade? Aí, ali, do lado, são as fruteiras, aqui tem um pezinho de mamão, tá vendo? Esse é o pezinho de mamão, aqui, um pezinho de cajueiro, tá vendo? Esse aqui é um pezinho de graviola, e aqui atrás é um pezinho de favaca, tá vendo? Olha, já está colocando semente, tá vendo? E é um cheiro, gente, e eu gosto muito de usar a favaca em frangos. Quando eu vou temperar o frango, aí eu coloco as folhinhas, que eu gosto bastante, tá vendo? Aí, aqui, eu fiz a caqueirinha, tá vendo? Com garrafa pet, aquela de refrigerante pequenininha, aí eu recortei, né? E fiz a caqueirinha, porque aí cabe mais substrato para o pezinho de mamão, né? Aí, fiz outra também para o pezinho de graviola, tá vendo? Aqui, outra caqueirinha. É igual um funilzinho, gente. Aqui, eu abri a parte de cima e a parte de baixo, e completei com substrato, areia e adubo. Aqui também, para o cajueiro, tá vendo? Eu fiz outra, e ali está a borboleta, dando o seu ar da graça, tá vendo? Aí, ela ficou ali. Aí, aqui, as caqueirinhas, que eu fiz de garrafinha pet, tá vendo? Aí, ali também está a outra borboleta, que a Vivi pintou. Essa foi a Vivi que pintou, tá vendo? Aí, no caso, gente, desse lado das fruteiras, fica o quê? Fica a porta da cozinha, tá vendo? Olha lá. Aí, sai da porta da cozinha, já se depara com as fruteiras, né? Tá vendo? Ficou legal, né? Eu gostei do resultado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, que coisa linda. Pelas fruteiras, ó. Aí, voltando aqui, aí tem a frente da casa, né? A entrada. Aí, tem esse pé de planta aqui. Tem o cacto, né? Enfeitando. Olha ele. Tem essa plantinha aqui, que já está florida, né? Já está com flor. Tá vendo? Muito linda. Aqui, eu coloquei outra planta, muito linda, tá vendo? Aqui também, eu coloquei aquela florzinha que eu fiz. E aqui, eu coloquei essa menininha, tá vendo? Sentadinha com esse cachorrinho do lado. Olha. É um cachorrinho aqui, gente. Tá vendo? Aí, aqui é o localzinho de passar para casa. Aqui tem outra planta, que é o brasileirinho, né? Tá vendo? Aqui é o brasileirinho. Aqui ficou a caqueira na frente da casa também, que eu fiz. Aí, ficou a caqueirinha com a suculenta. Tá vendo? Está super linda. Olha. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado do resultado. Aqui ficou a caqueirinha com o meu cactuzinho, que eu ainda não filmei para vocês. Ele está aqui. É o mini cacto, tá vendo? Ele é bem pequenininho. Olha. Ele não cresce muito, gente. Tá vendo? Mas, é muito lindo. Aí, ficou ali, do ladinho da casa. Aí, aqui é o jardim. Né? Tá vendo? Do ladinho da casa. E na frente. Aí, aqui, coloquei essa plantinha. Linda. Coloquei essa outra aqui também. Tá vendo? Que é essa aqui. Ela está super linda. Coloquei essa folhagem aqui. Que é de um pé de buquê de noiva. Essa outra aqui também, coloquei desse lado. Aqui embaixo, o pézinho de nuvezinha. Tem gente que conhece como chuva de prata. Já eu conheço como nuvezinha. Tá vendo? Aqui, outro pézinho de brasileiro. Que é o brasileirinho. Tá vendo? Olha. E aqui, essa plantinha. Que eu acho ela linda. Tá vendo? Ela ficou ali escondidinha. Mas, está aqui. Certo? Aqui ficou uma caqueirinha. Do ladinho da casa. Com a suculenta. Tá vendo? Olha. E essa planta aqui, que já está com flor. É uma suculenta também. Olha. E ela está linda. Tá vendo? Só que eu não coloquei ela dentro do citozinho. Porque ela está muito grande. Aí ia ficar bastante cheia. Aí eu não coloquei. Ela está na caqueirinha. Aí eu coloquei ela aqui. Só para mostrar para vocês a flor mesmo. E está linda. Né? Tá vendo? Está muito linda. Olha. Está vendo, gente? Pois é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do resultado do citozinho, mini-sítio. Espero que vocês tenham gostado bastante. Imaginem vocês quando esse pé de mamão e esse cajueiro e a graviola estiverem grande. Aí eu vou ter que tirar ele daí, né? Tá vendo, meus amores? E ali está a flor. A coisa mais linda, tá vendo? Enfeitando o ladinho da casa. No caso, ficou quase de frente da casa. E o outro, aqui. Está vendo? Super lindo. Pois é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, vocês curtam bastante. Comentem aí o que vocês acharam do meu trabalho. Tá bom? E não esqueça de compartilhar. Se você não é inscrito, você se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho. Para que vocês vejam outros vídeos. Tá bom? E é isso aí. Mais um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu mini-sítio. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau e fiquem todos com Deus.